Pô de Flá, 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 tradição de cima, ala, ala, ala. Super interessante com a criança de sua comunidade. Nha mano? É nóis. Obrigado por sair conosco. Mícita, agradeço o convite. Para ser sincero, já andou aqui, insasperável esse convite. Já não é tchau figuras que estão ali, tchau pessoas que estão ali, independentemente de se é importante ou não. Também é um programa que tem tchau visibilidade, que pessoas gostam de hoje. A Boa, pessoalmente, é o trabalho de divulgação que tem estado a fazer no mundo, no mundo do setor, de solidariedade e não só. Não fica de espera. Queria que o Racita também te convidem. A minha líder, a minha linha de show. A máscara de show é partilhar mensagens positivas, acima de tudo, para a nova geração. Mais uma vez, obrigado. Já mano, tu faz um entrevimento, um te agradeço, em nome de tudo o Cabo Verdeano, para o que nós fazemos, principalmente, Boa, para a seleção de basquetebol e para onde que nós leva, quem nós leva bandeira, quem nós leva, se metaflada, nós somos, entende? E, Boa, para a Boa entrar no basquetebol, o que foi, ideias de criança, me, te olhando, está perguntando, onde é o basquetebol? Como a Arinha Canelão, não entendemos, entende? A Boa é que é tão alto, assim, mas... Dizem que ele é boa play. Antes de mais, acho que agradeceu, obrigado aqui, Boa Flam, para o campeonato, para o percurso que nós faz, e ter campeonato do mundo. É bom, é bom para a moda. O Mundial termina no setembro, e até ainda, nos atalharam parabéns pela nossa participação. E, boa, mais um, e, pessoas da conta comigo, ainda, atalharam parabéns, e, amém, tchau, grato. Da próxima, a Flama, a nossa presença no Mundial, foi de que é o momento mais grande do desporto na Cabo Verde. E, por importância, que o campeonato do mundo de basquetebol tem hoje no desporto, nos julga ao lado de o melhor jogador do mundo, se que lá nesse momento, que é o Luka Donsic, e foi, sem dúvida, o melhor jogador na Europa, com 18, 19 anos, e veio para a NBA, hoje, melhor do que as melhores do mundo. Para nós, jogar contra a Geleuvena, jogar contra ele, foi um grande orgulho. E, joga, e disputa, e, claro, tudo o nosso grande feito no Mundial. Por isso, em nome de toda a equipa, agradeço a eu, e agradeço a todos os cavalheiros, que hoje estarão parabéns para aquele feito, e para todo o percurso até chegar lá. Agora, falando sobre o meu percurso na básica, mas quem começa, a mim, não sei mais quem começa, não sei o que é que começa, a mim, de Lenfreira, não sei querer Lenfreira, Lenfreira tem polivalente, desde que não sei mim, desde que não lembro, mas mim, não dá para o percurso, mas joga, vai divertir, vai passar lá com os meus amigos. E, Lenfreira tem cultura de futebol, de esporte de salão, modo, futebolinho, basquete, andibola também, então, me desce de pequena hora, de quinta joga, lá na polivalente, tudo coisa, futebol, basquete, tudo coisa. Então, respondendo, eu me encantalho, eu me encantalho, quando eu comece, mas, eu queria sempre, ganhava, eu queria sempre, disputava, aquele, 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 orgulho na ganha para o colega, na, ocupeira de uma casa chateada, treina para o coper do outro dia, então, é aquela que está fazendo, cresce, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele competição dentro de Boa, e foi lá desde, polivalente do Flé, não te lembra? Então, jogava na, na, na canto de campo, para um rapaz de futebol, que está tomando campo, para esse, e nós, nós jogávamos num cantinho, e aquele cantinho, tinha um seco a pele, de um contra um, dois contra dois, três contra três, naquele, um continho, tinha um rivalidade, um companheiro enorme, de que reganha, de que recontinua, de joga, daí foi lá que nasce todos os amores, para o basquete, e hoje, pode ser um filho de Léa Fré, e joga, pisa no palco do mundo. Sato, para você, eu me perguntando, início, Fidel Mendonça, logo, Fidel Castro, que é o nome dele, quem é aqui para ele? O nome é Napaí, Lala, se conselho para Lala, polícia da Alphandega, ele que põe os nomes ali, ele é Bastura na Cuba, em um ano que nasce, em 84, ele estava na Cuba, então, ele é de Can, esse nome ali, é Fidel Castro, ele é um grande fã de Fidel Castro, e, claro, acho que é um nome emblemático. É que foi, filho de meu homem, tem que ter a polícia, cara, não que se fosse com o atraso de bola, aquele, 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 esse país, nunca, nunca, por uma pessoa, na, na, na ser polícia, ou na ser jogador, não, acho que acima de tudo, esse Cristo sempre para ser uma boa pessoa, mais-valia para a sociedade cabo-verudiana, muito agradecer, se me instalei hoje, é graças a ser educação, e por isso, tentar fazer um apelo também para tudo, pais que saem na casa, se um dia, eu quero para o filho ser um grande alguém, que eu espero para nada, é bom que tenha que estar começando a dar educação, dez e pequenote, para ser um bom alguém, agora, acaba eles hoje, na que área de trabalho, ou na que profissão, que quer vai, mas até começa de dentro de casa, dentro de educação, de berço, é fundamental para, para um menino, virar um homem, de valor, mal no toque-se uma flor, na manhã, e por isso, a minha opinião hoje, graças aos meus pais, para a educação, para tudo que se faz para mim, para tudo, mesmo, uma família humilde, que sempre batalha, minha pai polícia, minha mãe doméstica, até fazia pesquinha, até fazia gosto, até vendia água fresca, toda coisa, sempre para, para seus filhos, direitos, dando educação, dando escola, e hoje, a gente está, fazia o mesmo, também conhece o vídeo. Nhamano, um bocado foi de, Lên Ferreira para o mundo, para a seleção, quando que você começa, lá na, lá na Bozona, joga em Terrapás, que ele é tipo, você sonhava, uma outra jogava, um dia, uma outra, ela representa a Gabo Verde? Não, claro que não, eu sonhava, era ser o melhor jogador, do Lên Ferreira, eu sonhava, na Lên Ferreira, eu sonhava, ser o melhor jogador, do Lên Ferreira, não tinha, aquela uma rivalidade, entre companheiros, é uma boa que ele, 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 e não gostava, a mim, de ser um jogador profissional, também, porque tinha, referências, perto de Bo, com outros colegas, ou pessoas que saem, de perto de Bo, como uma referência, para a tiga profissionalismo, então, a mim, queria ser a melhor, do Lên Ferreira, e por isso, me lembra, dito, um grande senhor, do Lên Ferreira, que me falava, ele disse, a mim, queria ser uma hora, Aquiles, Aquiles, era um grande ídolo, eu falei assim, filho, não, vou ter que pensar, vou ter que pensar, vou ter que ser, melhor que Aquiles, não, não, quero ser melhor que Aquiles, não, vou ter que pensar, grande, minhas colegas, tudo, cria seus ídolários, Jordan, Scott Pippen, outros, a minha ídolária, Aquiles, minha cria ser maior da Aquiles, a minha colegas, Aquiles é nacional, ou é? Aquiles é um grande jogador, também, de Cabo Verde, que joga na Cabo Verde, que representa a seleção, também, que joga para a BC de praia, e que me, tive orgulho de, jogar junto com ele, e estive junto com ele, na sua última ano, na sua, digamos que seja, o último ano de carreira, na bairro, que não ganha a campanha de Cabo Verde, Apesar que a Inésia faz alguns passos, na Viterrária, nos 10 anos, acho que é só para brincar, e Aquiles também foi um, foi um grande jogador, foi uma referência para nós, no nosso tempo, e para mim, claro, e isso, e a Minha Lenfreira, era aquela, não queria ser melhor de Lenfreira, nunca pensava, chegava longe, aquela, aquela, bem contíssima tarde, bem goste de Mané, e, canto de Mané, bem para Cabo Verde, não sei praticamente, com o Tessajano, foi muito treinado com Mané Tchel, foi com Mané, quem começa hoje, mas, havia, uma possibilidade, de me jogar fora de Cabo Verde, e começa a estar mostrando também, passos que a gente tinha, que estava lá para chegar lá, agradecer imensamente, para tudo, que faz para mim, naquela altura lá, e, e sem dúvida, a partir de lá, depois que a gente tinha mané, já, no começo da hoje, ainda jogava futebol também, ainda jogava futebol futebol, ainda jogava Andy Ball futebol também, ainda jogava na esporte de praia, e, e depois que eu ia para Portugal já, que era um grande sonho de mim, que era sair de Cabo Verde, para jogar, para ir para o mundo do profissionalismo, já, aí já me fica até dedica a sua basket, e, agora, voltando, foi, foi, foi mais ou menos, o campo de quem conste de Mané, que mesmo começo da hoje, mais era possível, ele chegava a profissionalismo, o grande sonho que tinha, era jogar na Portugal, para uma hora, era o que estava mais perto de mim, que entoiava como, o mais viável, digamos assim, era sair, jogava na Portugal, continuava a estudar lá também, e, acaba bem, quando disse, naturalmente, e vai para Portugal, dar continuidade. Lá, Portugal, e, você joga na... Sim, na Portugal, não chega, não chega, não chega, não chega, não chega, não chega, não chega para uma equipe, que tinha uma olivagem de Coimbra, que jogava na terceira divisão, na Portugal, não teve, tive dificuldade, como ainda não tem, tive dificuldade, para a moda, a cultura, na Portugal, eu vou dar conta como um estrangeiro, e, cada equipa tem um limite de estrangeiro, a minha única, ainda jogava na terceira divisão, tinha direito, só um estrangeiro, geralmente, essa manda busca um americano, e de preferência, poste, como Portugal tem, tinha uma carência de jogadores altos, e jogadores lá de baixo. Você que é esse tamanho, homem? Uma bolsa só na portugala, é a tiga joga. A cabeça nem é bom joga, a cabeça nem é o primeiro na bola, só tem uma altura, sim, mas jogador, tem essa carência de jogador alto, alto, então, geralmente, estrangeiro, é aquela que está à busca, e não se quer extremo base, que o que eles têm tchau também, está ficando mais difícil de jogar lá. Então, tive tchau dificuldade, mas, que foi nada, foi sempre, barreiras que não é como, mais um, nem é percurso, para a gente ganhar, para a gente ganhar, nem aos objetivos, luta tchau, um trabalho tchau, não consegui jogar na Portugal, não consegui subir de divisão, vai para a segunda divisão, foi campeão de Portugal, na segunda divisão, que está chamada Proliga, num ano excelente, que nunca perdi nenhum jogo, depois, não veio para, na Algex, ainda não veio para a Liga, principal, também que era um grande objetivo, de não jogar na Liga, principal, e como estrangeiro, é difícil, há que referenciar ali, é tchau difícil, nós que estamos sendo cá, o verde, bem para Portugal, joga, um, para o clima, dois, para o mod, é um básquet tchau tático, e nós, muitas vezes, nunca se preparar para aquele tipo de básquet lá, nós é tchau físico, mas taticamente, não te deixa, não te fica, deixamos muito a desejar, é claro, é que nada aqui, se o treino tchau, também, eu estou conseguindo empanhar, e outra coisa, é que não está bem como estrangeiro, estrangeiro é complicado, jogar na Portugal como estrangeiro, o Butá fica em plena igualdade, com os jogadores, americanos, outros jogadores, do norte, de Europa, para a morte, e Portugal também, é um trampolim, para muitos jogadores, que estão a sair de, universidade na América, e outros pontos, de Europa, para uma jogada na Portugal, para dar visibilidade, para poder ir para um ACB, ou para ir para um campeonato de Itália, então, nós, que também para Portugal, jogamos como estrangeiro, é que nada fácil para nós, por isso, e os colegas, que ainda estão lá, jogando a Portugal como estrangeiro, deixas um grande abraço, força lá, para continuar a luta, para a América fácil, mas, 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 não tem que te agradecer, para Portugal, é um país que está abrindo uma porta, para muitos outros países, que poderiam também, gostam de ter algum jogador, que sair para a Espanha, mas, Portugal é um país, que mesmo, não tem suas regras, de defender seus, jogadores, ou que se põe limite de estrangeiro, mas, é sempre um país, que está abrindo uma porta, por isso, que estou bem, que pode ter algum, poder de decisão também, pode influenciar, num dia, quem sabe, criar um protocolo, onde que Portugal, está liberta, países de lusofonia, podia jogar, países de lusofonia, ou países próprios de Cplp, jogava, países de palop, e países de lusofonia, podia jogar no Portugal, como português, ou então, pelo menos, tinham limites, só para países de lusofonia, seria excelente, tem um país maior, a Espanha, que, se chama Alcotonou, que é um país, que foi colonizado, para europeus, eles têm um limite, só para esse também, e, acho que Portugal, se está faltando, uma coisa de aquela, acho que, que passamos para aquela fase, deve lutar para um dia, para ter um espaço também, na campeonato portuguesa, de basquetebol, pelo menos, só para os jogadores, de palop, para os jogadores, para o Cplp, para poder ter um limite, imagina, se por três, quatro, os jogadores, cada equipa tem direito, de três ou quatro, seria excelente, para nós, mas pronto, é o que temos, a que jogar com o que temos, e, Portugal é um país, que abre no porte, para nos desenvolver, muito agradeço a Portugal, por uma maneira também, que desenvolve, de show na basquete, não só como jogador, mas também como homem, como treinador também, de basquete, como faze formação de basquete na Portugal, empréstimo a nível tático na Portugal, e hoje, nós trabalhamos também, na área de formação de atletas, como treinador, como forma na Portugal, e ainda, ainda pensa, continua, até faze formação naquela área lá. Minha mãe, então, uma lembrança de, nós jogamos no Gino, então, olhamos o jogo, que vai, você sabe, se é o que, nós estamos jogando aqui, com o que está indo, de todo lado, não sei para aquele outro lado, acho que está para aquele lado, que menos está indo. A conta estava? Não, não estava pela, o que está cheio, eu, torcidas de tchau, que tem ninguém, está no jogo, mas se comenta, não sei para o jogador, bravo, fidelidade, não sei para o jogo, não sei para o jogo, não sei para o jogo, mas se tem na jogador, impressionante, não sei sei, se você arrumou a jogador, é toda forma, é troque, não sei para o jogo mais, não sei para o jogo, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é uma vez mais boa, é assim, mesmo no jogo, O jogador tem que focar no jogo, o jogador tem que ser disciplinado, o jogador tem que ser um exemplo para pessoas que são fora de jogo, para meninos, acima de tudo. Acho que nós, como atletas, esse é o nosso grande papel, que transmite valores para a sociedade e para a nova geração. Quando chega dentro do campo, houve alguém que está mandando a boca, ou que está desviando, tem que manter o foco lá. Tem que manter o foco lá, o principal foco que ganha é que abancar. E, em mim, particularmente, se alguém da vocês perguntar ali, mesmo os meus amigos, que estão hoje, estão no plano, eles me disseram, filha, eu não estou agindo, eu não estou chamando, eu não estou fingindo o cojado. Não, a mim não está dando conta de tudo, não está dando conta de tudo o que se passa fora de campo. Mas o foco principal está no jogo, o foco principal está na ganha. E foi o que eu tive o privilégio de fazer naqueles últimos anos, que joga, divirte, mas ganha. Joga na Bairro, joga na ABC, no fase de que as maiores enchentes de sempre na gímena esportiva. O jogo 3 contra Bairro, onde que Helio Varela, Edabondica, agora vão pagar por o que fizeram. Isto era para estimular mesmo, para agitar as águas. Agita a água que o gímena teve um enchente, acho que lá não sei mesmo, mas uma agitação agora, sim. No ganha, a ABC ganha. Depois muda de equipa, me veio para o Bairro. No ano seguinte, no volta a ganhar campeonato, no gímena, cheíssimo também. Depois tive uns 3 anos no bairro, ganhei a campeonata de Calverde. Um banho para o prédio, não está há praticamente 4 anos sem perder quase um jogo no campeonato. Não continuou a ganhar. E também está indo ao gímena, está fazendo uma grande festa de basquetebol. Minha hora que está focada é focada na ajuda da minha equipa, é focada na faz minha parte dentro do campo para a equipa ganhar. Não sei, mas tem um mundo à volta do campo que está lá, acima de tudo, para tentar desviar. E bom, como jogador, eu tenho que estar alto daquela época, tenho que focar no trabalho e ajudar a minha equipa a ganhar. Não sei, mas aqueles pessoas fora do campo, o que eles chegam lá, é esse que está falando a mesma coisa, esse que está atacando, nem que terá essa oportunidade, porque eu não sei, ainda vai logo para casa. Então, não sei, mas é só uma coisa de momento. Por isso, eu tenho que saber viver aquele momento. Eu sou protagonista naquele momento. Eu sou protagonista, eu tenho que saber bloquear a pessoa e a equipa para abstender de tudo o que se for a hora do jogo. E concentração no jogo, concentração no jogo naquele momento do jogo. Depois, olha, se a pessoa quer grita, quer cobre, se pode cobre. Mas a hora do jogo é a hora de se focar e ganha. E pronto, foi sem dúvida, grandes festas de basquetebol, que não dá de desporto, acima de tudo, na gímena. Que as enchentes, ainda espera, mas também tem condições também para que tenham enchentes na gímena para poder dinamizar ainda mais a modalidade de salão e basquetebol em si, para que jovens que saiam fora do campo. Hoje, aquela como inspiração. É importante exigir o ano como inspiração. Você lembra que a única coisa que tem também... O único motivo que tem hoje de jogar basquete é que eu me lembro... Eu tenho lembro a data. Eu tenho um pequeno tempo. A seleção de calveiros que eu jogava, na gímena. Gímena cheia. Cheia de lugar para entrar. Eu estava lá, um flacinho para minha cabeça. Um dia, eu queria jogar naquele lugar ali, assim. Cheia. Era uma seleção de calveiros que eu jogava ali, torneio de zona 2. Em Minsapiquinote. Foi um dia em que eu jogava naquele lugar ali, cheio assim. Aquela foi para mim uma inspiração. Foi uma inspiração para mim. Um trabalho cheio, um treino cheio, dia e noite. Não tinha um nível suficiente para eu jogar na equipa que estava na playoff. Não consegui. E não consegui, claramente, estar num gímeno cheíssimo. De que as maiores enchentes de sempre na gímena foi aquele jogo 3. Entre ABC e o bairro. Onde que tinha ninguém, tinha mais alguém lá na rua para entrar. De que alguém lá dentro. E não faziam uma grande festa de basquetebol. E foi um dia memorável. E que, sinceramente, tenho certeza que aquele dia lá não inspira os jovens que hoje estão a jogar basquete. Se eu vou olhar na altura. Exatamente. Na altura em que você está realizando o sonho. Se calhar também várias seanças. De certeza. De seu sonho. De certeza absoluta. E acho que o desporto é isso. É transmitir valores. É inspira jovens. Inspira mais novos. Para seguir aquele caminho lá. Nem tudo, claro, que até chega profissionalismo. Nem tudo, claro, que até chega para ser melhores. Mas pelo menos até tenta. Pelo menos está no bom caminho. De uma forma ou outra, tem impacto a sua vida. Tem impacto a sua vida no sentido positivo. E, Alain, você trouxe duas perguntas. Então, um beijo para ter respondido. Depois é capitão de seleção. Desde... Depois da Afro-Basca, em 2015, na Tunísia. Logo de seguida, na próxima seleção, foi capitão Antegas. Não sei direito. Mas para ser capitão, você tem que ser bom. Você tem que ter espírito de liderança, de controle dos colegas. Mas você está funcionando. Você está selecionado para ser capitão de equipa. E mais que você recebeu, que é notícia, você vai participar na seleção de Capo Verde. E ainda ser capitão? Na altura? Não, eu já jogava na seleção antes. Ok? Já jogava. Eu, depois que eu ganhei a campanha do Capo Verde Junior, com 18 anos, Mané, o atual selecionador de hoje, convidou-me para participar nos treinos de seleção. Mico Vando, La Lichada Grande. Para mim, foi um espanto. Tio Mamba, participar na seleção. No Baba, um treino, que depois, o Caraba tem alguns erros de comunicação, que a seleção, o Caraba vem jogar, bater na fora. Ok, só que o contato, para mim, foi uma coisa grande, que é uma motivação até hoje, sem dúvida. E 2015, depois de 2015, a Fábrica era na Tunísia de 2015, que os jogadores mais veteranos, digamos assim, Marito, Rodrigo, eles retiram da seleção. Então, no começo, um apuramento para a Fábrica, onde que, acho que foi em 2016, se não me engano, onde que Mané, na altura, é retoma para a seleção de Calverde. E ele é escolhendo como capitão de equipa. Não se lembro se na altura, me era jogador mais velho ou não, mas pelo menos, eu tive confiança de escolhendo, pode ser conhecido a mim também, já não trabalhava junto desde o Piquinote. E capitão de equipa, geralmente, é escolhendo para jogadores que estão mais tempo na equipa. Como é jogador que já conhece ambiente, já tem uma relação com toda a equipa, e com a direção do clube ou da seleção, ele consegue fazer aquele ponto. Por isso, geralmente, geralmente, capitão de equipa é esse que está escolhendo. Mas, uma coisa é capitão de equipa, outra coisa é líder de equipa. Pode ser capitão de equipa, mas líder de equipa acabou. Pode ser também capitão e líder. Então, líder de liderança já na equipa, está a ser definido naturalmente. Bota a capa, baixa íntima, aquele jogador é mais líder, está mais preocupado na junta da equipa. Então, aí, aí já é que é uma escolha de treinador, mas é algo que está crescendo naturalmente dentro da equipa. E mim, quando eu fui capitão de equipa, desde que a altura latigasse, e ainda acredito, eu me cumpri, 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 eu me cumpri a altura como capitão de seleção, e eu me orgulho a todos os cavalheanos com a liderança como capitão. Eu participo só na Tunísia, e eu que fui, estando no Mundial, também, experiência, eu que fui. E depois do Mundial, eu cumpri na bota, né? Sim, sim, sim. Eu me cumpri, eu me cumpri, eu me cumpri, eu me cumpri, eu me cumpri. Tunísia foi, me cumpri, Tunísia foi fim de um ciclo, foi um fim de ciclo, de alguns jogadores de seleção, importantes, Rodrigo, Marito. Brahma, qual é? Acho que, nunca sabe se aquela, por exemplo, foi o último jogo de Brahma na seleção. Por exemplo, Brahma também, em 2015, por exemplo, foi seu último afroba, foi seu último, foi seu último seleção. Não, não, Brahma ainda veio tiga de Benjuga na apuramento na Algéria. Mas, Brahma é minha geração, Brahma, acho que até levaram um ou dois anos, Brahma é minha geração. Mas, na 2015, fica claro, termina um ciclo e, tanto que, bem, 2016, começou um novo ciclo, com um novo treinador, com uma nova federação também. Então, foi a partir daí que, no começo do trabalho, que, Mindaquilo também termina agora, para mim, termina na Mundial. Jogar Mundial é, realmente, mais alto de linha por curso na basquete, sem dúvida. para mim, Fidel Mendonça, é um momento mais alto de desporto na Cabo Verde. Não sabe, só desde 30 anos, que pessoas também dão real valor à nossa presença no Mundial. Nossa presença no Mundial foi grande, foi grandioso. Tchigala foi, foi um feito enorme. Aconteceu um Mundial, onde que, mas deixa Nigéria para trás, que estava no mesmo grupo que nós. Senegal também fica para trás, Tunísia fica para trás, Uganda, um país que se cresce tanto na basquete, também fica para trás. Mas, se não, foi mesmo uma grande luta. Nigéria é a potência da África, sem dúvida. Quase na Turacuza e na basquete também. É claro que cativa todos os seus melhores jogadores no apuramento, mas eles conseguem ainda levar alguns jogadores da NBA no apuramento, mas que conseguem no apuramento. Tunísia é campeão da África, acaba de conseguir ir para o Mundial. Senegal, é o Senegal que conhecemos com jogadores da NBA e com jogadores de alto nível, também que conseguem ir para o Mundial. E nós, fazemos parte no vai para o Mundial. Para mim, foi grandioso. Foi o culminar de um trabalho feito para todas as federações, para todos os treinadores de seleções, para toda a geração do basquetebol cabo-ferrodeano, que termina lá naquele Mundial. Foi uma demonstração clara de perseverança, de trabalho, de dedicação. Foi, sem dúvida, a representação de todas as gerações de basquetebol. Todas. Tanto as gerações tentam que levam o Calverde para o Afro-Basket e tentam aplicar o Verde em um patamar mais alto. E a nossa geração, sem dúvida, que me também acredita, sem dúvida, a maior geração de basquete na cadeia de sempre. Não por questões individuais. Questões individuais são sem dúvida, mas muito pelo... É que também não conculmina com a seleção que praticamente todos os jogadores eram profissionais. Sou o único jogador que era profissional, dito, teoricamente, que era profissional, mas a mim, que é consciência, mas a minha trabalha, mora um profissional ali na Calverde. Tudo que os jogadores estão jogando fora, me era o único que se jogava na Calverde. e foi uma qualificação muito bem conseguida. Não consegui fazer nosso trabalho, que foi fácil. Não tive a um passo disso a fora de Mundial, não consegui ganhar. Uma grande seleção, uma da Costa do Morfim, Cote de Voar, na Angola, que puno na Mundial. Não consegui também trazer Betinho de volta para a seleção, que foi também um grande momento para nós e que dando sua ajuda na última janela. Não consegui para buscar Edith Tavares para bem para seleção, para apuramento, para primeiro berço durante a época. É que a Taksuma bem para apuramento durante a época. Não consegui para buscar foi um momento importante para nós. Foi um trabalho de bastidores também muito conseguido para a Federação e foi claramente um momento alto. Muita acredita, muita acredita, não, muita defende, mas o momento mais alto foi qualificação. 26, não está fazendo um ano, 26 de Fevereiro, não está fazendo um ano que Cabo Verde qualifica para o Mundial. Para mim, é um data histórico, é um data que deve ser lembrado todo ano, que deve ser feito qualquer coisa. 26 de Fevereiro. 26 de Fevereiro. Foi data que Cabo Verde apurou para o Mundial, lá na janela de qualificação na Luanda. Foi lá que não consegui nossa qualificação, uma data memorável para nós e onde que não quebra tudo barreira, tudo prognóstico, no no bem para um janela, difícil, lá na Angola, no ganho o primeiro jogo contra o Guiné-Conacri, no perde o segundo contra a Angola na casa. Se não ganhava a Angola, lutei logo dentro do Mundial, mas a Angola também se ganhava, lutei praticamente dentro do Mundial. Então foi um finalíssimo dentro das casas, o Niki não julga, não julga muito bem com as, diferente, não estive muito bem, cataflama por outros pormenores, nunca conseguia ganhar, mas não tinha, naquele momento, canto no Pedro, com Angola, eu não saí tremendo, não tinha obrigação de ganhar contra o de voar, para não estar no Mundial, e com outros contas também para fãs, e com outros grupos, e muitos contas, porque tinha outros grupos que se jogava, mas não conseguia muita concentração, muita foco, não entra contra o jogo, contra o de voar, mal, está perdo, está perdo, e se torna o de voar, não se torna o de voar, não se torna o de voar, mal, malíssimo, perdeu 10 ou 15 pontos, contra o de voar, depois, nós começamos, nós começamos, a senti no jogo, e se torna o de voar, que o jogo já termina no primeiro período, o jogo já termina lá, e não tem que ter o jogo para frente, então, em termos de jogador, todo jogador estava tudo sereno, focado, mas não sei se assentava no jogo, concentrava-me um bocadinho, mas corrigia alguns pormenores técnicos, para não, para não, entrava outra vez na disputa de resultado, então, eu não ato a fazer no jogo, é bem naturalmente, e no cabo, bem ganha, onde que um jogo que eu tive de voar, já estava a passar, botava assim, não, quando eu tive de voar, já passa, e está a abrir o pé, e está a abrir o pé não, mas é que está a força, e também se facilita, por favor, já passa, para que você vai julgar forçado, a 100 horas, mano, me engano, que não é fácil, não, quando eu tive de voar, alongou essa passa, quase, uma equipe aqui já passa, sabendo se está fazendo pressão o campo inteiro, esses dias passa, e não esquece mesmo esse tempo, é, rapaz, essa passa, grande que não assenta no jogo, não ganha, então, falta 12 minutos para jogar, o cabo, nós está ganhando para uma boa diferença, 10 pontos, ok, esse está fazendo o campo inteiro, está pressionando o campo inteiro, como é possível, alguma coisa se passa, uma equipe aqui, já se passaram para o Mundial, sabem pressionar no campo inteiro, mas, pronto, não consegui ter um discernimento e capacidade também, de nós, dentro de nossa equipa, para outra passa aqui lá, e não qualifica, no campo qualifica-nos tudo, a nós, Cote do Voar, e Angola também, que estão nos grupos, e foi, sem dúvida, o grande momento, o grande momento, para Cabo Verde, para Porto, para mostrar, um país pequenote, também, pode ter espaço, num campeonato do mundo, foi, sem dúvida, um grande momento, para o desporto nacional, e, claro, participação na Mundial, mora por Purgontão, para mim, foi, foi, foi um momento, de, um momento de chave, um momento, um momento, um momento, de glamour, monta-se uma flã, se está num hotel, Hilton, de cinco estrelas, está comendo, ao lado, de Luca Donsic, está convive, no mesmo salão, de convívio, com, mais de, dez ou quinze, jogadores da NBA, rapaz, tudo lá, simples, está, está, está divirte, está, é jogo, se está é jogo, se está é jogo, e está comendo a jogo, comigo, com o treinador de Alemanha, treinador da Austrália, está, serve comida, também, tem fala comigo, Cabo Verde, morre, um convidado ao Cabo Verde, você entende? É aquele momento, ele é que ficou para a vida, é claro que, dentro de campo, tive seis pormenores, mas, fora de campo, também conta, isso não é só o jogo, há uma vida, também, fora do jogo, que é, aquele convívio, se está lá, fazer, fazer network, concha alguém, explica alguém, Cabo Verde, morre, convida, para Cabo Verde, esse também, de seis partes, Edith Tavares, mas, nós também, não estávamos com essa, nós pedimos a foto com o Luca Donsic, eu fiz foto com o Shoulder, que é jogador da NBA, que foi o maior jogador de campeonato do mundo, faz uma foto comigo, aquela, não se responde, eu fiz sim, vai estar, conviver tudo conosco, faz foto, um gajo muito simples, simples, você fala com o Boa, você joga Playstation, junto com o Boa, você joga bilhar, tudo isso, no mesmo salão, então, é uma coisa que marcou para a vida, e jogadores que, fora de lá, porque não conseguem ter acesso a eles, de certeza, mas, lá na competição, não precisamos mesmo, o hotel quase, ou mesmo piscina, tudo está divertido, ginásio, treinadores de alto nível também, está lá, junto com o Boa, e partiam, naquele salão, tinha, tinha televisão grande, única que nós estúdios, praticamente, estava lá para o Boa e Show, para conviver, está lá, e sempre lá, quando sai na rua, o mundo está junto com o Boa, para fazer foto com o Boa, para dar autógrafo, e, naquele ano, você fala, bom, mas não, se não está fazendo foto com o Luca Donsic, repasse também, que as outras equipas estão pedindo fazer foto com o Edith Tavares, se entende, se está junto com o Edith Tavares fazer foto, se está espantando com o Edith Tavares, o Edith também é o Edith, que é o Edith Tavares, é aquele convívio lá, que também fica para a vida, e, e nós, claro, dentro do campo, acredito que, não fazemos uma excelente prestação, não disputa tudo o jogo, de igual para igual, contra o Japão, foi o jogo mais visto no Mundial, foi o jogo mais visto, se foi o jogo mais visto, quer dizer que, mais de metade de pessoas que o é jogo, contra o Japão, que aconchêva o Calverde, basta com esse Calverde que ele ia, também é um fator importante, a nível de turismo, a nível de visibilidade para o país, e contra o Japão também, não faz um excelente jogo, não consegue ganhar um jogo no Mundial, que era muito bom, foi ganhar a Venezuela, não ganhar a Venezuela, um país que tem o costume, está no Mundial sempre, não ganhasse, e acredito que foi um Mundial muito positivo, e que até hoje, o Estado recebe agradecimento, para o que não faz, hoje, o que eu faço em ele, na rua, se não é pessoa, se não está a fazer em ele, a luta continua a te receber, de braço aberto, a luta continua a te agradecer, a luta acredita, mas não merece ainda muito mais, aquela geração ali, o que não faz no Mundial, mas deve ser melhor reconhecido, o nosso feito para o Mundial, deve ser melhor reconhecido, o que não faz no Mundial, se calhar dele, 30 anos, pessoas também, daria o valor, aquela participação no Mundial, hoje, o pessoal está na viagem, o jogador da seleção está na viagem, para um general de qualificação, para a Frabásca, na Tunísia, aproveita que não tem, para desejar-se força, morrer lá, não se adianta, não sabe, menos uma etapa, menos um ciclo, que se começa, para uma Góssia, também começa um novo ciclo, quando perguntam, termina, ainda bota, sim, não acredito, mas é o momento certo, para uma termina um ciclo, o Mundial termina um ciclo, praticamente, nós, no Mundial, não podíamos conseguir, uma qualificação, para os Jogos Olímpicos, diretamente, ou então, através de um torneio, que se chama, torneio pré-olímpico, nunca consegui, então, Góssia também começou um novo ciclo, que é, apuramento para o Campeonato da África, acabei o Campeonato da África, mas consegui, apuramento para a qualificação, para o Mundial, depois, quando começa um torneio, de qualificação para o Mundial, acabei o Mundial, depois de conseguir, uma qualificação, para os Jogos Olímpicos, ou não, por isso, é um ciclo sem começo, a gente acredita, Góssia é um momento, para um novo ciclo, para os jogadores, mais novos, tenham essas oportunidades também, para começar um novo ciclo, para mim, como capitão, dê exemplo, dê exemplo, e dê espaço, para uma nova geração, para começar também um ciclo, e fazer esse trabalho, para tirar o Mundial, a gente acredita, a Calveira também, tem tudo condições, para estar no, Góssia não tem condições, Góssia não tem obrigação, distante da Campeonato da África, sempre, é uma obrigação, agora, a pura para o Mundial, é uma outra etapa, que também começa, depois de Cão, mas, a Calveira tem tudo condições, tem obrigação, disse, da Góssia presente, em todo o Campeonato, da Campeonato da África, e, claro, também, referida também, a subida na Renque, não tive, não tive, Calveira praticamente faz história, na Renque, não subi na Renque, de uma forma, nunca visto antes, antes da Afro Basket, não tive uma subida, não gosto, não se lembra de números, mas é algo que, tem que ter um, que tem discutido, o Chomico, o jornalista, bem-vindo, o Neves, sempre, também, ele, também, está partindo com mim, não fazia uma subida, isso grande, na Renque, depois da Afro Basket, depois do Mundial, ainda não estou na volta, a fazer uma grande subida, foi só, é o Sudão do Sul, que, estragando o esquema, para o Sudão do Sul, para o caso, rebenta o escala também, eles conseguem qualificar, diretamente, para os Jogos Olímpicos, e eles subem mais, só na Renque, e eles estavam junto com nós, num torneio, de pré-qualificação, para a Afro Basket, eles também, eles fazem um percurso excelente, mora nós, ao par de nós, também, o Sudão do Sul, faz uma subida na Renque, grande. Só para ter reconhecimento, tipo, se aquele meu ciclo, que eu faço aqui, tem um deles que teve, uma reportagem, para a Vale, tipo, de aquele ciclo mesmo, jogadores, tudo, entende, para ficar gravado. Não, o meu, acho, o meu talento, é o réplito, para quem tiver que fazer, algum reconhecimento, para fazer, quem não está recebendo, o braço aberto, qualquer tipo de reconhecimento, é, é merecido, é merecido. Esse tipo de reportagem, ou, 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 outro tipo de, de homenagens, esse, esse grupo, esse grupo de Mundial, ele merece, sem dúvida, não merece, sem dúvida, para o trabalho que não faz, até chegar ao Mundial. Agora, acaba, cada, cada um, faz, de, de, de forma, já não tive, já não tive, reconhecimento, o Comitê Olímpico, fazendo, uma homenagem, de reconhecimento, Cabo Verde Telecom, também, fazendo, homenagem, do reconhecimento, já não tive, na outros, já não tive, na BAE, também, fazendo, um, reconhecimento, momentos simples, mas, que tem grande valor, e que, de mostrar, uma pessoa, uma pessoa, reconhece, uma pessoa, pessoas e instituições, reconhecem o nosso feito, o nosso feito foi grandíssimo, foi grandíssimo, e, não há que, deixar, o vento passar, para, para esquecer, não, vamos, lembrar, sempre, a nossa presença, no mundo, foi, sem dúvida, um momento, de demonstração, de força, de um país, maior da Cabo Verde, um país, de nossa dimensão, um país, mais pequeno, do que é o país, bem para o mundial, um país, de nossa dimensão, econômica, e dimensão, populacional, mais pequeno, bem para o mundial, deixa, uma marca, grande, e, não, no caso, mundial, não há mundial, como, na prognóstica, não sabe, no último lugar, e nunca termina, no último lugar, a boca, a pessoa fala, tipo, de estar no mundial, com figuras, com treinadores, coisa que, que difícil, contisse, que lá, e não, não, ocasião, que é, que é, assim, e, bom, lá, na medida, que as pessoas, que as figuras, tipo, que não imagina, rapazinho, lhe, 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 enferreira, hoje é o único ano, sensação, pode ver, se tem que dizer, eu estou conto isso, porque, uau, nesse livro, junto com, e, Messi, junto com, Mano, é verdade, é verdade, imagem que passou na cabeça, orgulho, mesmo, coisa que passou na cabeça, no momento, que sabe, naquilo, vence, com o Mano, desporto, é verdade, e, 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 e desporto, desporto, sem dúvida, é um grande veículo, para, para a transformação de um homem, desporto, sem dúvida, é um grande veículo, para, para mudar, uma sociedade, para, para, para ter uma pessoa, do, do mau caminho, mas, também, para influenciar, outros, para inspirar, outros, é, a mim, da próxima flama, básica, de tudo, que entendo, que entendo hoje, e, e foi graças a, a básica, que, que estive na grande palco, mundial, que estive ao lado, de grandes personalidades, a nível mundial, e que se que fosse, básica, gastava lá, é, 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 a gente, a gente, tive, também, um torneio pré-olímpico, na Atenas, na lado de, minha quarto era, aquele ano, foi o melhor jogador do NBA, ele jogou na Alemanha, no Apo, um pré-olímpico, na Atenas, ele jogou contra a Alemanha, e, não está dividido, um piso de, de hotel, muita gente estava, com o mesmo lugar, de mesma forma, que, esses anos, na Mundial, estavam lá, aquelas grandes figuras, de basquetebol, que, só lá, a mim, é só lá, quem pode estar, nesses lados, portanto, e, sem dúvida, agora que, você está, num espaço, agora que, você está pensando, onde o governo? muito fácil, a mim, que ele não tem, que está contra tudo a alguém, para ele também, é fácil, um dia, um pôde estar lá também, independentemente, de onde o governo, o pôde também, estar um dia lá, e que ele é mensagem, que interessa para todo jovem, para trabalho, para um dia, estar onde que ele está, e hoje, estar onde que sempre, em que estar, se bobo convidar, nas entrevistas ali, é para a mãe, a mãe é uma pessoa qualquer, e que é por isso, que hoje, está ali, para a mãe, faz um percurso para estar ali, sem dúvida, que bobo convida, qualquer alguém, mas se bobo convidar, em mim, especificamente, em memória, algo chamou a atenção, em mim, e algo, valoriza esse programa ali, então, a minha agência, está onde que sempre, em que estar, que é ser uma pessoa, protagonista, que é ser uma pessoa, referenciada, que é ser uma inspiração, para a outra geração, não sei, de lembreira, de um filho, filho, de uma família humilde, sem grandes formações, a nível de basquetebol, empreende e joga, não, 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 empreende e joga, não pode valer, não sei nem mal que empreende e joga, mas estava lá, tive um treinador, que tinha um Adalberto Bamba, que pega na nossa, na mini basquete, nunca sabe, nem se Adalberto Bamba, tem formação de treinador, tive outros treinadores, também, moda Ulisses, moda Jade Paris, Dito, outros treinadores, que nunca sabe, nem se tem formação de treinador, a nível técnico, tático, pense não, mano, o povo consegue, luta, trabalha, posta ao lado, de um jogador, moda Luca Doncic, joga no mesmo campo que ele, Luca Doncic, com 16 anos, já era o melhor jogador do mundo, dessa idade, ele aprende e joga, desce pequeno, atirado formação de basquete, 10 e pequeno, ele, pensei, quando ele saiu de Real Madrid, para ir para a NBA, já era o melhor jogador do mundo, já era o melhor jogador de Europa, melhor jogador de Roleague, MVP de Roleague, e boa que na cidade, na linha de um frere, você divide o mesmo piso, de jogo, que ele, piso, um coisa, ok, não pode ter, você comer na mesma sala, você divide um jogo com ele, você disputa um resultado de um jogo com ele, mas que ele é grandioso, que ele é grandioso, e só demonstra, mas tudo é possível, mas nunca deve, nunca, nunca, never give up, never give up, é só para falar para uma hora em inglês, você sabe, não, é para uma hora em que acontece, é para uma hora, é possível sim, é possível, com o bom trabalho, com a boa dedicação, com o país, lá de Riba, e você é no mais alto nível, no que você quer, que você quer dedicar, o poder que consegue, mas o que você tenta, foi o que ele fez, que foi fácil para mim, também é percurso não, até não está único em Staley não, que foi só treino, só dedicação não, foi engolir o que você, foi ouvir o barulho, fingir o que você, foi foco, na tiga lá, sem dúvida não, quando quem estava lá, não pense aquele com sua frêa lá próprio, porra, rapazinho lá de Lianfrera, hoje, está pisa, mas é no palco, que nunca dá um sítio, mas é possível, se fazer uma forma, se fazer uma forma, mas é possível, eu não tenho uma forma possível, porque ela fez um bom coração, ela também tem um sítio, Certo de mim. Por isso acredito em mim. Não acredito sempre. Mas é possível sempre. Não é possível. A jogada, o futebol, a música, a ciência, qualquer arte. Se criou, ela se diz. Seu muro é queira. Quem? Depois de qualquer coisa, Mas não, de todo o conhecimento que eu adquiro, na minha caminhada, gosto de resolver junto, ou transmito para a criança, para dois dias, para eu dizer, bem, não é o único que eu vou fazer. Como é que surge esse projeto? Olha, hoje eu criei uma fundação, que é a Fundação Fidel Mendonça, para trabalhar em projetos que tem estado a desenvolver com meninos, desde aqui em volta de Portugal, praticamente. Volta de Portugal, em 2013, desce lá, não está treinando meninos na Lenfreira, não está fazendo atividades de mini-basket, para mim, não está diferente, mas sim, é uma referência para jovens, para crianças, manter um papel importante na sociedade. Não pode ser só referência, mas, oh, faz umas fotos no Facebook, tu lêem hoje, dá like, não. Não, tem que ir para treino, mostrar-se, fazer o que você faz, ensina-se mal o que você faz, e ensina-se valores. Jogar básquet, sim, chega lá, sim, tem princípios, tem valores, que tem que estar junto, então, a mim, como referência, deve cuidar de minha modalidade. Deve cuidar de minha modalidade, deve, acima de tudo, também, estar perto de quem que crê, chega, não é que mentira, está perto, treina, explica, conduze, dá conselho, tudo que ela não tem estado, está fazendo, desde aqui em volta de Portugal. De modo, esse é o meu papel, o meu papel agora, em cada forma, em cada forma, em cada forma, em princípio da chuteira, para mim, que deixe de jogar básquet, a mim, em retira de seleção, para mim, achar-me um momento certo, para em retira de seleção. Mas, já continua a jogar básquet, já continua a jogar campeonato, já continua a jogar na Calverde. E, na semana passada, não tive uma proposta, para jogar na Portugal, em caceita, para a Mori, acredita-me, é uma grande, mais-valia, nem na minha causa, nem na minha país. Mas deve dar-lhe contributo para o meu país. Para tudo aquilo que o país faz para mim, agora, venha ver se também dá-lhe contributo. O país faz-lhe show para mim. A parra, quero ver, desde a independência até aqui, não faz um percurso brilhante, só a compara com outros países da África, que tomam a independência. Então, foram criadas todas as condições, desde a independência até agora, até nós, no bar mundial, se não que fosse um país livre, democrático, que desenvolveu desporto, que incentivava desporto, nunca tinha chegado no mundial. E ninguém estava a pisar um palco mundial. Então, gostam, em momento, também, de ganhar contributo para a nova geração. Um crescimento para a Calverde ser o mais alto nível no desporto, um crescimento para nós, jovens, ter uma melhor educação, porque a única missão de fundação é, acima de tudo, educa jovens através do desporto. Nunca pode pensar em ter um Michael Jordan se nunca se educa ali na base. Importante, ali na base. Por isso que a gente trabalha, nesse momento, acima de tudo, com crianças e jovens que querem se experimentar a básica, que querem treinar a básica. Então, eu não sei, mas não sei numa onda positiva. Todo alguém quer se experimentar a básica, muitos meninos querem treinar, querem começar a jogar. Então, é um momento certo, também, para mim, como referência, que se ali na Calverde, ganha contributo. Na tudo, onde é que eu me vejo. Na ilha de Santiago, a gente vive em muitos lugares. Praia, a gente vive na Órgons de Rafael, a gente vive na Santa Cruz, a gente vive em Maio, a gente vive em Boa Vista, a gente vive em Asilhas, em que recorre tudo em ilhas, faz, tem feito palestras motivacionais também com alunos, analiseus, tem feito atividades de mini-basket, convívio de mini-basket. Acima de tudo, que é para despertar jovens também interesse para o desporto, que educa jovens através do desporto. E, claro, cria um espaço, um espaço também que se pode competir, que se pode ter uma competição de básquetbol saudável, o único que se pode passar nesse tempo, que é esse também espaço físico, para se pode partilhar, se é um momento de lazer, se é um momento de hobby. Se eu repara, nem há... Boa aí, boa aí, boa aí na lã-feira, aquele espaço. Lá é uma rua, um estacionamento, que transforma-lhe para um street-basket, e que boa aí lá, boa do contributo, agradeceu também para o trabalho lá, e da Bumonsai de pintura. Agradeço a toda a comunidade, a Lã-feira também, que jura naquela pintura, e sem dúvida, a Hélder, com seu toque de magia, com aquela coisa de lixo para arte, que o lugar fica fantástico. Foi também o único projeto de fundação, que é o básquet na porta de casa, que leva o básquet para a porta de casa de cada um, para a porta de casa na comunidade, para o ministro poder ter um espaço, um espaço também para as julgas, perto de casa, sem ter que ir para um lugar longe, valorizar-se com pintura, com outro tipo também de condições. E esse é o real objetivo, o real conceito da Fundação Fidel Mendonça, que continua a ter um contributo para o desporto, assim de tudo, pensando num futuro melhor para a nossa sociedade. grande projeto. Atenção não pode que escute o jovem da fala, de tipo de tomão com Jesus, de futebol, tem um processo, tem um trabalho, que tu veja que é visto, nem é que é valorizado, de mente a castanha, pode ser pronto. que tipo agora, se ele botar para a minha crianças, botar educar, botar ajudas, botar treinantes, botar preparadas, tipo, às vezes vem jogar na seleção nacional, entende? Sim. Mas tudo que ele trabalha de boli, só, às vezes, devemos odiar, ou que ele não está na cão, ou que ele não está no mundial, entende? Então, aquele processo, botar minhas ferramentas para o trabalho, com crianças, entende? Mas que a Fundação ainda funciona, e pessoas, se uma minha pessoa, se está hoje, se ele fosse uma ação para dois dias, ou que hoje o jogador faz assim, não, não contribui para a educação, para a preparação, de que a jovem, ele se está de jogo hoje. Como é que está funcionando? Não, claro, a Fundação está, está carece de recursos financeiros, para funcionar, para ver projetos, está anda, em casa, em casa, também é uma, uma coisa, uma, que tive apoio, gente teve apoio sim, e também, também evidencia apoio, gente teve, apoio também tem visibilidade, sem dúvida, mas a minha pessoa, ou com apoio, ou sem apoio, não deve fazer a nossa parte. Se outros partem, que essa fase de cesse, cesse problema, a nossa, não deve fazer de nós. E claro, sem dúvida, algo que eu vou fazer, por parte, coisa se está batendo com isso. Eu vou saber, o Ben também, de uma luta grande, ele sabe, da Conchão também de hoje, e hoje, de certeza, são uma situação mais favorável, mas sem dúvida, que eu vou fazer um percurso, e na área que é fácil, e de mesma forma, que o percurso desportivo, foi um conjunto de barreiras, por outra passa, e agora, como a Fundação, vai ser assim, vai ser também, um conjunto de barreiras, por outra passa, e, ano passado, a Fundação, foi oficializado, ano passado, no setembro, não tem, não tem tido, apoios, sem dúvida, de seus parceiros, alô, através de Calveira Telecom, é um grande parceiro de meu, não tem, não tem garantia, não tem, se couve, ela é um interno parceiro também, não tem, mas tem, Caixa Econômica também, que é que é que é que é que souma, é, de apoio a projeto de meu, junto de mini-básquete, agora, está no, está no, está na rua, está, 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 está a procura de parceiros, para projetos, que é que se tem que desenvolver. Então, dentro de, agora, para referência, tem, básquetbol, no estilo de vida, dentro de basquetebol no Chile não tem mini-projeto como basquete na porta de casa, que consiste na leva basquete para a porta de casa executa o próprio projeto de basquetebol, escampo de basquetebol físico no sentido street basquete tem um projeto educativo que se desenvolve com alunos do ICV professor Magno, que será um grande apoio também junto com seus alunos, desenvolve um projeto educativo que consiste na ESPES acompanha meninos que treinam na fundação nesse percurso acadêmico que é um acompanhamento acadêmico que alunos assistentes sociais de um ICV, através do professor Magno, será um grande apoio tem um projeto que é Fidel Basket consiste em um projeto desportivo, social, mas também ambiental, que leva basquetebol perto de mar e usa basquetebol também para passar mensagem como a proteção da flora marinha e outras causas que ligaram ao mar que quando se calveram 99% do mar não deve ser um bocado virado ao mar então não quer usar basquetebol explica meninos o que é? MocnoDB protege nosso mar, MocnoDB protege nosso praia de mar. Eu vejo também que é um fã, na âmbito também do Ocean Week, Ministério de Cultura, através do Sr. Ministro Abão Vicente, eles apoiam também, eles apoiam esse projeto ali, de muito bom grau, eles são parceiros também de fundação. Não tem um outro projeto que é um projeto de massificação também de basquetebol feminino, um projeto de oligar também só a meninas, por uma hora em que somos, meninas talvez ficam um bocado retraídas, que a gente quer julgar, ou não é que as bais julgam, esse que a gente consegue julgar para o campo, o rapaz está lá. Então é um projeto que a gente quer desenvolver só com meninas, para desenvolver basquetebol feminino, até porque a nossa própria seleção nacional e feminino são um bocado desligadas, então acho que é um momento também para eles ter um hub, naquele sentido. Agora, quando eu vou perguntar sobre apoio, uma que as pessoas podem apoiar, a gente se lembra, agora pode esquecer também o IMAP, e o IMAP, Câmara Municipal, que tem sempre dado um grande apoio para a fundação. Há pouco tempo, há dois anos, há dois anos eu estive na América, o único que me fazia um call fund, junto com o Sig Sabur, também um parceiro de fundação, e que tem dado também um excelente apoio à fundação da Alemanha América, no âmbito de I Love Cabo Verde, e o Sig Sabur deu permissão para fazer o leilão de minha camisola de seleção, que está revertendo a fundação, e também, dentro de, naquela altura também, fazer um go-founding nos Estados Unidos, que corre razoavelmente direito, mas onde que, não se pensa, uma negócio, uma com o novo go-founding, que se me lança também, uma pessoa está derrimaça, e sem dúvida, estando ali, também te divulga, servem também um excelente canal para a divulgação ali, para o modo, as pessoas também têm que ter conhecimento, têm que saber, se está querendo também, saber onde é que está a polícia de dinheiro, e fundação, foi oficializado exatamente para que ela, para as pessoas se sintam mais confiantes também, na apoia, ou seja, em que se fica parado, em que se espera, em que se está fazendo trabalho, em que se está desenvolvendo um projeto, ali na praia, e em outros pontos do país, a ideia é levar o projeto, e para todo o canto de Calverto, não sei, mas tem questões de, nós é um país insular, onde que, não sei, viaja para ilhas, e tem seus custos, custos de deslocação, e custos de, de instalar, mas, é incrível, incrível as mensagens, as palavras de conforto, de inspiração, para todos os jovens, na Calverto, como é, se, o melhor atleta de Calverto de sempre, sair de maio, ou estar jogando na Real Madrid, então, nunca sei, que coisa, que pode estar também, na qualquer canto de maio, de Boa Vista, de Brava, de Santo Antônio, então, acho que é importante, nós também, no, 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 nós que referência, no bem, todo esse canto, tudo que esse canto, de, de, de país ali, transmite-nos mensagens, inspira jovens, para poderem ter, mais ID's, mais FIDEJ, etc. e, voltando à pergunta, sim, sim, pessoas, pessoas que quiser, apoia a fundação, e que quiser, apoiam a mina, que projetos, que a gente está desenvolvendo, pode contactar comigo, diretamente, através de minha, de minha rede social, através também, de, 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 de Instagram, de, de fundação, que é, Fundação Fidel Mendonça, acho que, tem, 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 tem tudo, abertura, para, 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 parcerias, e para, e para, a MIPAM apresenta, a própria fundação. Bom pessoal, bom que você, esse podcast ali, que apoia a fundação, de Fidel, na descrição do vídeo, ele não te deixa, link de, de, rede social, e também, números de, conta bancária, eu tenho, tratado com ele, direto, porque Deus suporte, para aquele, e é um projeto, que, vale a pena, suporta mesmo, minha mano, incrível, parabéns mais, só parabéns de pouco, você entende, para o que tem, 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 o trabalho, o grande, entende, se não é que, o que tem, o que tem, tipo, figuras, ou coisa, que é, trafoto, que ele, que é, que é, o que tem, a coisa, no mesmo trabalho, no terreno, entende, a pessoa, está, é, ele está falando, o que tem, ele, que ele, que ele, que ele, ele, não, foto, que é do menos, não, credo, só parabéns de uma, é pouco mesmo. Não, thank you, thank you, dá-te-me, esse é o nosso dever, dê-nos contributo, para o nosso país, é, é, nós que jovens, transpira a ser, de Porto, já demonstra claramente, ah, me, meu único setor, que está, une, toda a nação, dentro, e na diáspora, qualquer alguém, na hora que seleciona, da divulga, está, une, está, une um país, e, sem dúvida, é, no DB, no DB, sem dúvida, é, nós, acima de tudo, fazemos a nossa parte, jovens se inspiram a nós, crianças, jovens se inspiram a nós, e nós não devemos fazer, nós não devemos ser perto de Deus, não devemos acarinhar-se, e, e, inspirar-se, e, também, contas a nossa história, PSOE também é possível, mas na Árima é que é possível. Exatamente. E, minha mãe, no trevimento, minha parte, na taxa, eu devia criar, ou um marco, ou mesmo, uma linha de camisa, a mim, não está, não está, comprava, uma camisa, para valor X, você entende, de bom trabalho, não só camisa, mas é como para, Magda Flow, e dá suporte, não é mesmo, com camisa, aquele, não se esconde, se vai, se esconde, não é, se esconde, não, se esconde, se é machismo, se está, é para, para projeto, para fundação, e falando de camisa, tem uma camisa ali, é uma homenagem, que, morre a esta manhã. Não, 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 antes de mais, eu agradeço, a dica, dica, de fazer camisa, não está recebendo, com agrado, e fica registrado, sem dúvida, então é, não é possível, sim, é possível fazer algo também, para rentabilizar, não deve fazer também, não se parte, para rentabilizar, e para, para implementar projetos, que não tem, que não tem, aquela camisa ali, é, 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 empresa, de popô, que, que, a risca era, nome, que, 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 nobo, exatamente, no, e, popô, que, sa, a frente, que, sai, uma, 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 fazer, tudo isso, e, non, não, 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 tive, che, aderência, uma, pessoas, pide, lá na América, também pessoas espíritas, depois aqui no Bento pessoas com camisola a sociedade calvoreana engajou, gostou muito da nossa participação, ficou registrado na camisola na brand, moda novo isso é muito bom, valoriza também a marca nacional, valoriza aquele que é de nós a pessoa pensa também naquele que é de nós e foi muito bom e hoje é uma figura que é de uma camisola, que é inspirada também no Bisto, no Consumo e isso é bom, é bom também valoriza aquele que é de nós foi um produto nacional, fazer feito por uma empresa nacional e não jogador de Sessão de Carvalho campeão, top, top mesmo exatamente, isso é bom que você já viu que acredita que isso ganha ali tem uma discussão, pode conseguir e que isso ganha, é uma história excelente exatamente, exatamente uma história excelente que ela vai parar exato bom, minha mãe e o que mais gosta do podcast é para a maior equipe talvez eu vou estar botando alguém que sabe certas coisas eu vou estar pensando a minha coisa a minha coisa que não faz podcast que me senta com ali sempre depois do podcast tem que ser diferente entende bom, pensa-me eu sou certas coisas mas tem certas coisas que eu falo hoje mesmo conheceu nunca sabia de que era de luta então e orgulho e boa mesmo entende e minha simão falou o único que me pôde dar suporte no projeto pôde quando eu comeu aqui eu queria que ele confonde pôde ir a falar para o trabalho que tem sabe fazer e para não reconhecer nós tudo o governo não sou o governo a paz para a morte da dura com o filho de cada um entende então obrigado por sair conosco para partilhar o trajetório eu me agradeço imensamente também mais uma vez de fazer lá início agradeço o mesmo momento ali para palavras agora no fim sem dúvida foi uma palavra que é importante pais pais têm que ser engajados também se não querem o melhor dos nossos filhos não tem que estar no começo da educação dez e berço que não espia para ninguém não fazemos parte não fazemos parte como ser humano como referência mas não fazemos parte também como pais se não querem para os filhos ser melhores é uma dica que eu gosto ali que é importante e sem dúvida não tem que ficar contente também que tem que lançar o fone que valorize também minhas publicações tem que lançar o fone para eu replicá-la não sei mas eu tenho visualização tem que ter seguidores que ele é bom é bom também pessoas é influência mas boa também para ser associado à geração desportiva digamos assim sem mecação mesmo tem outros atletas também que é próximo dele isso é muito bom é uma nossa valoriza atletas valoriza desportistas ainda fica contente aqui lá eu aproveitava esse canal também nunca fazia o início que fazia o negócio que dava dar um grande abraço para todo o jogador seleção de Cabo Verde de futebol que faz uma excelente prestação na Can que une Cabo Verde e Mazumbés acho que é algo especial que digamos assim que é só futebol que está consigo que não é hoje canto que rapaz também de viagem que sabia nem que sabinha mas multidão que estava na rua de esperas incrível eu estava lá em frere e foi uma muito urbana muito energia muito 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 vibe alguém está correndo para esperar o jogador alguém sai da França e filha depois olha que você vai do outro lado que você vai do outro lado eu vou me desejo para mim também para além de jogador eu me adepto eu gosto de seleção de futebol de bola de tudo que é Cabo Verde mas você vai do outro lado rapazes que estão lá eles têm noção para o mundo eles vivem fora muitas vezes eles nunca vivem ali mas eles têm noção de uma que pessoa está viva qualquer seleção e rapazes de seleção de futebol em especial eu quero deixar eles um grande abraço um concheza quase tudo eles um concheza pessoalmente numa visita quem fazia bala eles me sentiam o carinho e respeitam aquele equipe e mandam um grande abraço jogadores também da seleção de Cabo Verde que qualificam mas um beijo para Can orgulho imenso para aquela geração que se faz um chile em trabalho que se dignifica de bola de Cabo Verde e que sem dúvida Gossi de Cabo Verde é um dos três melhores do mundo desculpa três melhores de África e Gossi participa na Can é quase uma obrigação para isso e Mundial já é terceiro Mundial já nem se fala há um chile em trabalho que se é feito tanto na federação de bola como na federação de futebol que Marcos Semedo é uma pessoa ímpar na Calveira mas um beijo essa foi tudo aquilo que foi feito no campo passado que tudo alguém mobiliza hoje hoje 10 anos depois se não me engano Marcos Semedo e ser gestão e ser direção volta da Calveira um grande alegria deixas um grande abraço um grande homenagem para o senhor Marcos Semedo o teu respeito para tudo que passa que me ensai me passa no estúdio público que passa e hoje mais um beijo e sem dúvida termina nos rapaz que está em viagem para Tunísia não sei mas rapaz está em viagem para Tunísia para a qualificação eu espero uma edição para a qualificação é uma demanda para o único stand para a qualificação é importante é importante nos representar direto nós sabemos do Mundial nós somos 5 países que representam o continente do Mundial então nós temos obrigação de fazer uma boa figura de dignificar o basquetebol e claro e dignifica cada um de nós e qualifica a qualificação para quem para a qualificação por isso rapaz é uma boa nós temos a torcida e não sei é cada um de nós cada um de nós é uma boa para nós fazemos um bom general de qualificação um grande abraço eu tranquilo tudo mais